Quem está contratando é o Cato Supermercados. Eles estão precisando de um açougueiro com experiência mínima de um ano na função. Uma pessoa para monitoramento de câmeras de segurança, com experiência nesse tipo de serviço. Um auxiliar geral para trabalhar no depósito. Melhor ainda se for com experiência em carga e descarga. Além disso, é preciso ter carteira de motorista categoria B. E o Cato está contratando também um padeiro, com experiência mínima de um ano nessa função. Quem estiver interessado deve levar o currículo pessoalmente a uma das lojas do Cato Supermercados. Lá vai ter ainda uma ficha para preencher. Anote os endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 1241, na Cidade Nova. E Rua Walter Pimentel, número 279, no Jardim Califórnia.